Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Então voltamos aqui ao melhor. Na verdade, nesse caso a gente não está voltando, a gente está começando novamente pela primeira vez, certo? Uma coisa nova aqui no Geopolítico, tá? Pra quem não viu minha última enquete, minha voz tá melhorando por sinal, beleza? Já não tô mais tão pra baixo assim. Benefício do imunológico alto, beleza? Eu me recupero muito rápido dessas coisas. Mas vamos lá. Pra quem não viu a minha... como se fala? A minha enquete que eu fiz ultimamente, né? Basicamente deu 90% dos votos a favor da gente voltar com o Brasil, certo? Mas pra quem não leu, só pra eu explicar aqui rapidamente, é o seguinte, tá? Os desenvolvedores do jogo entraram em contato comigo, beleza? E a gente conversou bastante e tal, e eles resolveram muita coisa, inclusive nesse pad que lançou agora no dia 29 de maio. Muita coisa foi corrigida com base nos nossos vídeos e vários outros feedbacks que a gente normalmente dá, beleza? E principalmente eles consertaram a previdência, beleza? Então vamos logo daqui iniciar o novo mundo, beleza? Lembrando que como eu tô num PC novo, né? Porque ele foi formatado, nem ali tá o nome, né? Tá como um novo jogador, mas enfim, sem nenhum problema. Tá, eu tô no nível 1 ali, aqui não tá tudo bloqueado ainda, mas sem problema algum, beleza? Vamos lá com o Brasil, então, a pedido de vocês, certo? Vocês queriam que a gente voltasse com a série do Brasil, então vamos lá. O que acontece? Nesse caso daqui, a gente vai com o Nilson Baro mesmo, tá? Mas eu vou só botar aqui como Rick, beleza? O nome principal. E o que acontece? Tá, por a gente estar aqui com o Brasil, deixa eu só ver se eu consigo voltar ali só pra mostrar pra vocês. Cadê? Aqui, Brasil, certo? Então, eles corrigiram vários dados, vários dados, tá? E o que acontece? Dezenas e quinze milhões de habitantes, certo? A área aqui tá corrigida, número de vinte e sete regiões, aqui o nosso novo PIB, participação no PIB mundial, crescimento, desemprego, inflação. A inflação aqui, ela já tá controlada, certo? O desemprego tá alto, nossa moeda tá no valor já atualizado do início do ano, beleza? Já que a gente começa aqui no primeiro de 2019, tá? É isso. Enfim, endividamento do PIB também é atualizado pro início do ano e tudo outro restinho ali do jeitinho como a gente conhece, certo? Só que o detalhe principal aqui do jogo, eu vou mostrar aqui pra vocês, lembrando que eu vou deixar aqui no modo realista, certo? E tudo fixo e com dólares como moeda do jogo, beleza? Vamos lá, rapidinho e a gente já volta. For the new year, the head of state lavishly hosted 100 influential feminists from around the world. The party was in full swing until early this morning. Some confirmed opponents to the current government were also on the guest list. One of them told us that this initiative was beneficial for women's causes. Even if deep down, the head of state undoubtedly had an electoral agenda. The final word came from the oldest woman in the nation, who stated that she was delighted to be able to dance without being hit on. O que que a gente tem, certo? Então, aqui logo no... deixa eu dar uma olhadinha aqui, mostrar aqui pra vocês. Beleza, eu tô logo de cara aqui no orçamento, beleza? Só pra vocês terem uma noção. Lembra que a gente tava com a seguridade pública, né? A seguridade social lá pra casa dos trilhões. Nesse caso aqui a gente já não tá mais, tá? Ela tá corrigida ali já em 259 bilhões. E mais, a nossa legislação aqui para alterar a pensão mínima de aposentadoria que a gente tinha, que aqui tava em zero e era completamente bugado por causa disso, a gente não conseguia diminuir a quantidade de dinheiro que a gente botava pra previdência. Nesse caso aqui a gente já tem como fazer isso, beleza? Ele já tá corrigido. Ou seja, mesmo que eu zero isso daqui, ele dá realmente uma economia muito boa. Inclusive em alteração da idade da aposentadoria. Isso aqui também já influencia no meu orçamento, beleza? Então se a gente realmente fizer uma reforma na previdência aqui, a gente tem certeza que nesse caso agora ele já tem influência no orçamento, né? Antes não tinha. E o que acontece? Não somente isso, mas esse último update por causa dos nossos vídeos e várias outras coisas que estavam acontecendo, vários feedback inclusive da comunidade, não só dos nossos vídeos, enfim. Esse update em especial, ele foi massivo pro Brasil, certo? Ele teve muita, mas muito dado atualizado no Brasil. Então, excelente, tá? Outra coisa que eles fizeram foi atualizar como é que funcionam os aeroportos, as usinas energéticas e tudo mais, beleza? O jogo ele tá praticamente novo, lindo. Vamos ver se realmente ele tá assim, tá? Eu vou começar a testá-lo. E, na verdade, eu fiquei muito contente de saber que eles estão fazendo essas mudanças, tá, galera? Inclusive eles estão olhando o feedback da galera. Inclusive dois vídeos do pessoal que gosta de fazer vídeo de Geopolítico. E isso é muito bom, beleza? Inclusive leiam os comentários de vocês aí de vez em quando. Então eu achei bacana, beleza? De qualquer forma, vamos lá. Vocês já sabem muito bem o que eu vou fazer. Primeiro de tudo, certo? A gente precisa balancear ali nosso déficit. Que ele não pode ficar no negativo. Apesar dele tá no verde, ele tá no negativo, ok? Eu preciso deixar aquilo ali positivo. Então vamos lá. Eu vou tirar o reembolso de tudo. Vocês já sabem que eu adoro fazer isso, certo? Eu só não vou fazer isso aqui pra cobertura de gravidez. Porque eu quero manter aqui uma estabilidade de... Como se fala? De pessoas jovens, certo? Sempre tem que estar aumentando a quantidade de pessoas que estão nascendo aqui no Brasil, certo? Eu quero sempre manter isso aí acima de 1%. Tá? Enfim. Aqui a cobertura eu vou deixar isso aqui fixo, né? E eu vou aumentar os investimentos mais em tecnologia e infraestrutura dos hospitais, beleza? Obviamente eu vou aumentar aqui tudo. Inclusive maternidade. Principalmente maternidade, né? Setores psiquiátricos, geriátricos. Eu vou tentar economizar aqui pelo menos uns 50 bilhões, tá? Pelo menos isso. Então deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver. Prevenção contra vacinação. Luta contra AIDS. E luta contra o câncer. Deixa eu ver quanto isso aqui gasta. Beleza. Doenças genéticas e doenças raras. Deixa eu ver isso aqui. Beleza. 52 bilhões ali salvos que eu consegui. A gente já tá ali no positivo. E ele foi e voltou, né? Deixa eu ver se ele cancelou alguma coisa. Não cancelou nada. Beleza, então. Vamos ver aqui no resto em pesquisa. Pesquisa eu não vou alterar, beleza? Nem educação. Porque vai dar ruim. O pessoal fica puto demais. Então a gente vai fazer mais outras coisas na verdade, tá? Aqui em pesquisa até dá pra eu diminuir um pouquinho. Mas eu vou deixar por causa da pesquisa ali de energia e ambiente. Tá? Contanto que aqui fique positivo no meu orçamento. Tá bom da gente pagar a nossa dívida. Se eu vir aqui logo na minha dívida. Deixa eu ver. Então. O meu maior problema é a dívida pública, beleza? A vantagem de ter a dívida pública é que os juros são mais baixos, tá? Mas ainda assim ele é bem ruimzinho. Deixa eu deixar o tempo rodando enquanto isso. E deixa eu ver qual vai ser o meu impacto na saúde, né? Minha popularidade por aqueles investimentos e retiradas de verba na saúde, beleza? Então. Até mesmo os textos estão bem mais atualizados, tá? E vamos lá. Aqui nesse caso aqui ele tá pedindo pra gente fazer uma reforma fiscal. Pra melhorar a quantidade de desigualdade social, beleza? Combatendo a desnutrição, tudo bem? Eliminando os terroristas. Aqui são básicos, né? O que ele já fala. Imposto sobre carro alubono. Enfim, aqui tá falando sobre a ONU, né? Portugal tá incentivando a gente a cuidar mais do meio ambiente. Então, pra quem não conhece o jogo, galera, vou dar uma explicada rápida, tá? Que eu tô vendo que tem muita gente nova aqui no canal que não veio por causa do Geopolítico, né? Porque o Geopolítico foi um dos primeiros saltos que o canal teve. Enfim, Geopolítico é um jogo, obviamente, de simulação geopolítica, né? Geopolítico Simulator, por favor. Geopolítico é um jogo, né? Ele é focado em praticamente todos os países daqui do mundo. Quando eu falo praticamente, é que é uma boa maioria, tá? Não são todos, mas é uma boa maioria. E eles tentam manter aqui, por exemplo, já está no vencedor em 2019. Eles tentam manter todos os dados atualizados daquele país em 2019 para o jogo, beleza? E a gente pode alterar muita coisa aqui. Exército, marinha, transportes, habitação, mulheres, família, população, saúde, educação, pesquisa, pesquisa espacial, cultura, mídias, esportes, né? Energia, poluição, indústria, agricultura, enfim. Ou seja, o jogo é inegável, tá? Mesmo com a quantidade de bugs que o jogo tem, mesmo com a... E muitos deles críticos, bugs que quebram o jogo mesmo, ele é de longe um dos melhores e mais completos simuladores de geopolítica do mundo, tá? Até mesmo da atualidade que eu falo, né? Mesmo se a gente contar os antigos para os novos, da atualidade principalmente, beleza? É um dos mais completos, tá? Porque ele foca justamente na era atual, certo? E inclusive sobre as coisas que a gente faz nessa era, tá? Ele pode até na era contemporânea que eu falo. Por exemplo, Civilization. Civilization é um jogo completíssimo. Eu tô me referindo ao 4. Completíssimo. Mas ele não é focado em uma mecânica especial. Porque você passa várias eras naquilo. Então a gente acaba nunca focando em uma só, né? Ele foca mais na ideia de evoluir uma civilização. Aqui não. Aqui realmente você controla um país, beleza? E nesse caso aqui em particular, o que a gente tá fazendo? Primeiro de tudo, a gente fez ali a nossa... Nosso rebalanço ali na saúde. Eu quero só dar uma olhadinha pra saber como é que tá a minha popularidade depois disso. Acho que deve esperar um dia pelo menos pra atualizar, né? Tá, os idosos aqui parece que gostaram de mim por causa dos investimentos geriátricos. Mas de resto ali o pessoal tá puto. Ficou pistola. Vamos lá. Vamos tentar melhorar essa aqui, a minha situação aqui com a popularidade. O que acontece? Nesse caso aqui em particular, eu tô aqui com o Ricklin Sobaro. E o que acontece? O meu partido aqui, entre aspas, é o Partido Nacionalista do Brasil. Que isso na verdade não existe, beleza? É fictício. Todos os países... Todos os chefes de estado aqui são fictícios, mas que lembram o real, tá? Aqui o Neil Sobaro, ele lembra, obviamente, o Bolsonaro. Estados Unidos, ele lembra o Trump. Mas se eu não me engano aqui é Trump o nome do cara. É, Ronald Trump. Certo? Ou sei, que o nome real do cara é Donald Trump, né? Enfim, óbvio, óbvio, né? Por favor. Enfim, aqui o Canadá, nesse caso aqui, é o Jordan Brudeau. Enfim, é... E assim vai, beleza? Assim da forma como o mundo rege. Tá? Ou seja, mesmo que eles tenham alguma similaridade com o mundo real, ele é fictício. Ok? Ele não... Até porque dá processo, esse tipo de coisa, tá? Mas enfim. Aqui, nesse caso, eu vou deixar minha taxa de básica de juros do jeito aqui que tá. Certo? Por enquanto, só pra eu dar uma olhadinha aqui mais no meu balanço fiscal. E o que que eu vou fazer, tá? Aqui em impostos, eu vou tentar reformular isso daqui tudo. Beleza? Eu vou criar uma nova política fiscal aqui. Pra gente tentar reduzir um pouquinho a quantidade de encargos trabalhistas. E a quantidade de imposto que a gente tem. Pra gente deixar o país no verde. E não somente nisso. Mas principalmente a gente diminuir essa quantidade de desemprego aqui que a gente tem. Beleza? Deixa eu ver. Taxa de desemprego ali em quase 12%. Isso é muita coisa. Tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo aqui. Uma coisa que eu vou fazer, o que não é legal da gente se fazer. Mas eu vou fazer. É a gente aumentar a quantidade de IPTU que o pessoal paga, tá? Nesse caso aqui, eu quero botar pelo menos em 70. Ele tava em quanto, pra falar a verdade? Nem me lembro. Tá em 9, né? Eu vou tentar aumentar 50 aqui. Então, ele vai pra 60. Tá. Deixa eu ver aqui quanto que eu ganho nisso. 77. Deixa eu ver a opinião pública e a posição do parlamento. Tá. O pessoal da direita não gosta muito disso. Ok? Mas o pessoal da esquerda gosta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir mais um pouquinho só pro pessoal da direita não encher meu saco. Tá. O meu partido já tá mais tranquilo em relação a isso. Mas o resto ali realmente tá a tapê da vida, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova reforma. Beleza? Porque eu vou botar isso aqui em vários setores ao mesmo tempo. E eu vou botar aqui plano de salvação. E caramba, não tem tio. Então, vai assim mesmo. Plano de salvação. Beleza? A gente vai tentar salvar aqui o Brasil. Certo? Então, nesse caso aqui, 2019 já é mais tranquilo da gente fazer. Beleza? Quando eu peguei ele lá em 2016, se eu não me engano, tava o ódio de consertar o país, né? 10% de déficit. É absurdo. Tá. Mas enfim, o que que a gente vai fazer? Nessa reforma aqui que a gente tá fazendo, nesse plano. No PDS, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar diminuir a quantidade de impostos que a gente tem aqui. Por exemplo, de vinho, beleza? Ele me dá uma quantidade boa ali de vinho de imposto. Mas o pessoal da direita gosta mais eu fazer isso. E o que acontece? Se eu botar aqui, por exemplo, o pessoal da esquerda não gostava muito disso daqui. O pessoal da direita não gostava muito disso daqui. Agora, o pessoal da direita gosta de eu botar isso daqui. Certo? Então, o que que vai fazendo? Vai fazendo com que esse pessoal daqui, ele deixe de ficar contra e ele fique a favor, beleza? Então, por exemplo, nesse caso aqui foi o vinho, tá? Tá aí em 69,75. Hoje não tá isso aqui pra 70,75. Se eu vir aqui em bebidas destiladas, eu zerar isso daqui também. Porque o pessoal daqui, em geral, é a favor, beleza? Então, vamos botar ele aqui na minha reforma. E olha só. Nesse caso aqui diminuiu. Sei lá, acho que foi por causa do pessoal da esquerda, beleza? Mas o pessoal da direita vai começando a apoiar mais. Deixa eu ver o que mais dá pra gente fazer aqui. Vou diminuir um pouquinho da passagem aérea também. Deixa eu ver se o pessoal gosta disso. Acho que o pessoal da esquerda não gosta. Mas o pessoal da direita gosta, beleza? Então, deixa eu botar aqui. E tá, vou continuar. Isso daqui, o máximo de imposto que eu consigo reduzir e ao mesmo tempo aumentar ali sem danificar muito a minha economia. Faturamento eu vou deixar. Combustíveis eu vou deixar. Imposto para o turista entrar no Brasil. Isso aqui eu vou diminuir, beleza? Eu vou tentar diminuir o máximo, pra falar a verdade. Não sei se dá pra eu zerar aqui direto. Eu vou tentar botar... Eu vou tentar zerar ele. Deixa eu ver. Se o pessoal gosta disso ou não. É melhor que quase todos eles são contras. Mas dá pra eu deixar isso aqui na... Na reforma? E... Tá, agora eu preciso botar coisas que eles gostem, beleza? Porque senão vai dar ruim. É... Imposto por poluição industrial, pedágio. Eu acho que dá pra eu fazer uma criação de... É... Cadê? Operações de imposto financeiro, certo? Vou aumentar isso daqui. Isso aqui ajuda a reduzir bastante a nossa inflação. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá, eles são contra. Então deixa eu reduzir mais isso daqui. Deixa eu ver em 10. O objetivo aqui não é a economia, tá? Quanto que eu vou receber. É mais sobre o valor que... Quanto que eles apoiam isso daqui. Tá, aqui eles já estão mais a favor, beleza? Então... Vamos botar isso daqui. E deixa eu ver como é que tá aqui. Tá em 56 contra 52. O que que dá pra eu fazer? Eu vou falar aqui com todo mundo? Ou eu vou retirar a proposta ali do... Da taxa de... É, eu vou tirar essa proposta daqui. Cadê? Ponto de salvação. Ué. Não dá mais pra ver a... É, não dá mais pra ver a... Se eles estão a favor ou não. Eu te retirei aquela ali, né? Cadê? Eu retirei essa daqui. E a próxima data de proposta vai ser no dia 1 do 2. Beleza? Pra... Pra gente dar uma olhadinha pra saber como é que vai ficar. Tudo bem, deixa eu deixar rodar isso daqui. E obviamente minha mãe me odeia. E eu acho que... Eu tirei a reforma completa pra falar a verdade. Deixa eu dar uma olhadinha lá pra saber. Eu acho que eu tirei a reforma completa. Eu vou esperar pra saber isso daqui então. E deixa eu continuar fazendo aqui o resto que dá pra gente fazer, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer aqui são as minhas forças armadas. E eu vou tirar a... O serviço obrigatório, beleza? Eu abolei o serviço militar. Tá? Eu vou tirar. Eu sei que a maioria aprova isso daqui. Isso aí economiza muito na gente, beleza? E o bom é que eu vou tirar esse pessoal daqui que tá na... Obrigado a tá aqui. E eu consigo na verdade contratar profissionais que querem estar no exército. Isso torna um exército muito mais eficiente, beleza? Trazer conscritos para forças armadas. É bom pra você ter bucha de canhão. Mas não é bom se você quer ter guerra. Não é se você quer se defender. Por quê? Porque a pessoa que não quer estar no exército, ela não vai ter uma eficiência tão grande, ter um desempenho tão alto, quanto uma pessoa que quer, beleza? Então a gente vai fazer uma troca. Ao invés de ter essa quantidade de gente aqui, de reservistas e de conscritos, a gente vai ter o contrário. A gente vai botar esses soldados aqui como profissionais, beleza? Não obrigados. Enfim, nessa forma aqui como a gente tá... Transporte, não vou mexer muito aqui por enquanto. Eles estão vendo aqui várias coisas, né? Tudo eu já falei, essas mensagens que vão me aparecendo ali. Mas pra quem não sabe, eles estão mostrando as novas versões do jogo, o que que veio. E basicamente é sobre... É, são sobre as novas tecnologias, enfim. Normal, beleza? Nada que vai agregar muita diferença aqui. Esse cara aqui me falou sobre a questão do... Como se diz? Me fala mais sobre a questão do... Da minha dívida, certo? Eu leia abonindo o Serviço Nacional, foi aprovado, excelente. Certo? E o que que ele tá me falando ali, né? Deixa eu ver aqui nas minhas dívidas, aqui nas minhas agências. E tem sempre aqui as agências que regulam a quantidade de crédito, o nível de confiabilidade do meu crédito, beleza? Então, no meu caso aqui, esse Harshness Rules, ele tá me deixando aqui... Ele tem uma importância ali de 5 estrelas, certo? Então ele pesa muito na minha quantidade de... De dívida que eu acabo tendo aqui, certo? Por exemplo, aqui tava em 8, por ele ter melhorado ali a minha dívida, caiu pra 3, certo? Aqui tá em 2,48, fui pra 1,93. Isso melhora muito a minha quantidade de... De juros que eu posso obter, certo? Ou seja, é sempre bom eu manter uma política fiscal bem equilibrada Pra eu continuar mantendo a minha taxa de juros baixa, beleza? Só vendo o que que eles tão falando aqui. Tá, criação de novo, programa espacial, eu não vou... Eu não tô muito preocupado com isso, eu quero saber mais sobre isso daqui, beleza? Plano de salvação, lista de leis na reforma. Aqui parece que não tem nenhuma. Né, eu acho que eu vou ter que esperar mesmo o 1º de fevereiro, Pra eu dar uma olhadinha pra saber se ela vai... Se ela vai zerar, assim, vai realmente ficar no 0, ou se... Ou se vai ter alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha pra saber a minha moeda, se ela tá valorizando ou não. Tá, tem que esperar mesmo o 1º de fevereiro. Né, aqui a gente não gasta mais tanto aqui contra o... Com saúde e seguridade social, né? Ali já tava em... Pera aí. Law enforcement and members of the far-left party are confronting each other at this very moment on the city streets. The authorities advise residents to stay in their homes and barricade themselves inside. These riots follow the sentencing of an emblematic activist of the movement who violently assaulted a member of the government that he claims had provoked him. Beleza, parece que tá tendo uma revolta aqui. Senhor presidente, um vídeo de uma mulher sendo filmada por uma câmera escondida pelas ruas da nossa capital está circulando na internet. Eu já subi os comentários e as cantadas agressivas que ela teve de suportar demonstram quão real o grau de assédio nas ruas. Então ele tá pedindo pra gente investir um pouquinho mais sobre combate a assédio aqui no caso. E parece que em Aracaju tá tendo uma revolta ali, beleza? Extremistas de esquerda não tão que andam muito a favor do meu governo normal, né? Mas sem problema. Beleza, então. É aquilo que eu tava falando pro cara. É, sobre o cara. A minha dívida, né? Aqui ó, meu... Já saiu de A pra AAA, beleza? Então eles também já corrigiram isso. Nesse caso daqui, eles já tão fazendo uma... Como se fala? Uma recapitulação muito grande também sobre a questão da minha dívida, sobre a inflação e sobre a previdência, beleza? Então se eu já fui pra A, 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 aqui já deve tá muito melhor, beleza? 1.48 já fui pra 2 aqui em vários. Excelente. Certo, vamos continuar tentando melhorar isso daqui. Ali eu vou deixar do jeito que tá, beleza? E eu vou tentar melhorar aqui a minha popularidade fazendo alguns hospitais de maternidade. Isso aqui vai gastar um pouquinho e eu preciso dar uma olhada. Vou tentar não reduzir muito isso daqui, pelo menos até 1.9. Vou tentar melhorar aqui a quantidade de energia, tá? Porque se eu não me engano, daqui a pouquinho a gente vai ter alguns apagões. E não fica nada legal. Beleza, 378 para 398. Dá pra fazer várias construções aqui nucleares. Beleza, só que eu tava precisando da... Como se fala? Da nova tecnologia. Pra eu fazer mais disso. Porque não é? Cada um me dá 5. Dá pra eu fazer mais 2. Certo? E sem... Quanto que eu vou gastar? Não, isso aqui eu vou gastar muito. Eu vou esperar mais um pouquinho então. Eu só esperando em fevereiro ali pra dar uma noção de como é que tá a minha... Minha balança ali da minha... Da minha moeda. Deixa eu ver. 31 de janeiro. Calma aí, bom trabalho. Obrigado. Deixa eu ver se agora vai... E foi. Beleza, 1º de fevereiro. Então vamos lá. Bom, a inflação ali permaneceu estável. Deixa eu dar uma olhadinha pra saber se isso vai atualizar nos próximos dias. Beleza, a cotação do dólar tá... O real em relação ao dólar tá aumentando. Beleza, então... Tá tranquilo. Significa que o real, ele tá aumentando. Significa que o real tá valorizando. Então tranquilo, a minha inflação tá caindo. Então eu vou deixar dessa forma, beleza? E eu vou começar a fazer alguns investimentos aqui em infraestrutura. Tá? Pra gente melhorar a nossa quantidade de... De escoamento de produtos que a gente tem. Porque o maior problema aqui do Brasil, na verdade, por enquanto, não é uma indústria deficiente. É a deficiência que a gente tem de escoar os nossos produtos, beleza? O porto do Rio, por exemplo, ele é completamente congestionado. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. Eu vou começar a fazer uns pontos de escoamento aqui de porto, pelo menos. Aqui no sul. Beleza? Pera, tá ali de Porto Alegre. Opa. Calma aí. Ué, já foi. Ah tá, agora ele volta pra aqui. Muito bom isso daqui, pra falar a verdade. Porto Alegre não. Pelotas. É, Porto Alegre foi ali em cima. Enfim, é fazer aqui embaixo, beleza? Um porto aqui. Pra eles já escoarem o produto aqui do sul direto pra cá, pra Pelotas e continuarem. Certo? Aqui nesse caso, eu gostei muito disso aqui pra falar a verdade, né? Quando eu fazia aqui um aeroporto, por exemplo. É, eu botava aqui posição e eu tinha que botar aqui. E pra eu voltar essa área aqui, era um inferno. Tinha que voltar aqui, voltar, botar e colocar mais um aeroporto, beleza? Então eu botei um aeroporto de tráfego intensivo aqui na... Em Porto Alegre, pra saber, vamos dar uma olhadinha na assessoria. Beleza, o grande porto no Rio Grande do Sul. Por último, a localização no estabelecimento é uma excelente escolha. Vai contribuir para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Grande aeroporto do Rio Grande do Sul. Trabalho começa. Por último, a localização no estabelecimento é excelente, beleza? Então nesse caso aqui em particular, já tô com um excelente posicionamento ali das minhas novas obras. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos meus impostos. É, parece que ele zerou mesmo, tá? Então deixa eu tentar aumentar isso daqui. Se eu não me engano, tava pra 50, né? Pra 50 ele tá favorável. Deixa eu deixar isso aqui em 50 mesmo. Que a maioria gosta disso daqui. Logo, não precisa fazer reforma não. Vamos fazer cada uma em individual. É, vou zerar aqui o imposto sobre vinho. E vou zerar ali o imposto sobre... Cadê? Bebidas destiladas, tá? Por que que eu tô fazendo isso daqui? É pra gente aumentar o poder de compra da população, beleza? Quanto maior o poder de compra, mais eles compram, obviamente. E, obviamente, isso vai me permitir ter um aumento no mercado de consumo. E, com certeza, o resultado disso aumenta a produção da minha indústria. E pra a indústria conseguir manter esse aumento na produção, precisa contratar mais gente, beleza? Então, o que que a gente precisa fazer? Aumentar o consumo, não por liberação de crédito, mas por redução dos impostos que a gente tem em consumo. E facilitar de empregar as pessoas. Porque, ao invés disso, eles... Por exemplo, se tiver uma dificuldade muito grande de contratar, eles vão querer expandir, mas não vão conseguir, beleza? Então, eu vou deixar dessa forma aqui, reduzir aqueles dois. E eu vou tentar aumentar um pouquinho sobre as operações financeiras, só pra eu reduzir um pouquinho a inflação, beleza? A maioria... É neutra em relação a isso, mas eu vou deixar dessa forma aqui. Beleza? Não vai me gerar nada, mas é só pra eu ter ali um pouquinho, pra aquilo ali reduzir um pouquinho os processos inflacionários, beleza? Hum, peraí. O ministro do trabalho está convalescendo. Durante esse período, assuntos atuais serão gerenciados por assessores técnicos. Isso aqui é uma coisa nova. Tá? Eu não sabia disso daqui. Substituição temporária de um dos ministros. Interessante, pra falar a verdade. Ministro do trabalho, cadê? Trabalho, 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 trabalho... Ué? Será que é isso aqui, de emprego? É. Estranho. Vou dar uma olhadinha pra saber como dá pra melhorar isso daí, beleza? Então vamos ficar por aqui. Galera, se vocês quiserem uma série, não se esquece de comentar aí, beleza? Deixa aquele like, que isso ajuda muito aqui no canal, de verdade. Se você não estiver inscrito, se inscreve aí. E se puder comentar, comenta aí. Galera, muito obrigado por tudo, de verdade, de verdade mesmo. Valeu, falou, então, até mais.